Mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Está vendo? Não pode ficar! Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo, dizendo Oh, nós temos o Espírito Santo agora! Mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram rua afora. Agindo como um bando de bêbados, esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se... Enquanto elas foram tentar comprar azeite... Lembre-se, as Escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo... Veio um som... O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam... Se levantaram e prepararam suas lâmpadas... E entraram para a ceia. Está certo? E as demais foram deixadas para o período de tribulação. Certo? Pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a igreja. Não a noiva. A igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, senhor. Sim, senhor. Entraram para a ceia das bodas. Oh, note que coisa! Os selos foram abertos. Por quê? Os selos foram abertos. Na última era da igreja... Para revelar estas verdades. Por quê? O cordeiro abriu os selos... E os revelou à sua igreja... Para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva. Veja... Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. O que é isto? Do pó da terra. Do fundo do mar. Dos abismos. De todo lugar e de toda parte. Das regiões da escuridão. Do paraíso. Onde quer que eles estejam. Ele chamará... E eles responderão... Amém! 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 viram isto. Já não há mais tempo naquele tempo. O tempo acabou, está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto, para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. A CIDADE NO BRASIL